Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação a este ponto, e tendo em conta que estamos a apreciar em conjunto, focando-nos no Nós Alive, mas sem prejuízo disto poder fazer sentido, tanto para outro ponto como para outras iniciativas e outros festivais do género, apenas queríamos reforçar que seria importante haver um estudo que avaliasse o impacto não só económico, mas também social e ambiental que estes festivais têm no Conselho de Aueras. Até porque isso é útil sob vários aspectos e seria útil também para aferir o mérito da decisão que aqui estamos a tomar sobre isenções de taxas e outras com participações financeiras, embora isso seja decidido em Câmara Municipal, mas certamente que aos Srs. Vereadores também seria útil haver um relatório que sistematizasse esta informação, que a quantificasse, para não estarmos aqui a fazer umas discussões, um tipo de discussões que eu sei que o Sr. Vice-Presidente odeia, que é as discussões com base em achismos. E, portanto, nesse sentido, consideramos que seria importante haver este relatório, e para haver este relatório já para esta edição do Nós Alive e para outros festivais, que é daqui a uns dias, seria importante também saber se esse trabalho já está a ser feito, porque é importante preparar isso, para que todos possamos, em anos futuros e em eventos futuros, ter mais informação e acesso a mais informação no momento de votar estas isenções de taxas e outro tipo de compartilhações financeiras e tudo o resto. Sim, nós aqui na Assembleia Municipal só votamos isenções de taxas, mas vocês, Srs. e Srs. Vereadores, na Câmara votam outro tipo de compartilhações financeiras e certamente que também agradecerão a existência de mais informação sistematizada. Muito obrigado, Sr. Presidente.